Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos ao canal Mara Silva. Eu sempre estou aqui com palavras motivacionais. Tem muitos vídeos aí, anteriores, que eu estou falando sobre a educação alimentar. Estou falando sobre a vida, sentimentos e emoções. Então, fiquem à vontade para fazer aquele tour maravilhoso pelo meu canal. Assista os anúncios, ajude a Mara Silva. Seja membro desse canal maravilhoso para ele crescer cada dia a mais. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Veja bem, você é daquelas pessoas que chega para o teu conhecido, o teu parente e fala assim Por que você não vai trabalhar? Por que você não arruma a tua casa? Por que você não melhora? Por que você é isso? Por que você é aquilo? Nós temos que mudar a nossa atitude. Nós não podemos ficar dando palpites na vida das pessoas. Por que você é isso? Por que você é aquilo? Você está vendo uma dificuldade na vida daquela pessoa? Se você não pode ajudar, não atrapalhe com esse tipo de frases. São frases negativas. Porque se a pessoa está passando por uma situação delicada, essas frases são ruins. São negativas. Você mude a tua maneira. Se você quer mesmo ajudar aquela pessoa, você tem que ser mais sutil. Não é de qualquer maneira que se ajuda, que se colabora com uma pessoa. Então, está vendo uma dificuldade ali, que a pessoa está ali tendo problemas? Você tem que abordar de uma maneira diferente, tá bom? Então, se você quer ajudar, se você pode, tudo fica melhor. Se todo mundo ficar feliz, reagir, ter aquele bom senso, aquela positividade, tudo vai melhorar para mim e para você. Então, eu não vou precisar me preocupar com você. Você não vai se preocupar comigo e vai estar tudo bem. Só palavras positivas, bom ânimo e tudo mais. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos lá para algumas dicas especiais? Não é só jogar na cara da pessoa. Ah, vai arrumar emprego. Se o emprego está difícil, muitas vezes é por sorte ou por indicações. Então, não jogue isso. Ah, eu consigo emprego, aí ele também que consiga. Não, gente. Muitas pessoas têm limitações. Nós não podemos encarar o mundo em duas partes. Pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. Não tem pessoas que estão ali no caminho, estão trilhando e muitas vezes escorrega, cai, se perde em algum atalho. Sabe? Então, assim, nós temos que saber passar algo positivo para a pessoa. Ah, e você tem que dar soluções. Não é só jogar. Ah, tem emprego por aí. Tipo assim, dizendo como se a pessoa não estivesse se esforçando. Se você conhece um emprego bacana, que nem qualquer porcaria que você tem que jogar nas costas das pessoas. Você sabe o que aconteceu com o meu marido há alguns anos atrás? Ele estava desempregado, né? E uma pessoa chegou assim. Ah, só não trabalha quem não quer. Ah, aqui nesse lugar tem emprego. E não tinha. Ou se não tinha aqueles trabalhos mais dificultoso, mais longe e que iria realmente dificultar muito a vida dele. Mas ele tinha que aceitar, porque senão ia ser um vadio, não é verdade? Mas aquelas pessoas que falaram isso, elas jamais iriam trabalhar naquilo que ele trabalhou. Ele trabalhou em vários lugares que muitas pessoas que o julgaram jamais teriam capacidade de trabalhar. E ele trabalhou de cabeça erguida, passou pelo vale, aqui, ali, acolá. Nós nos levantamos e estamos bem, graças a Deus. Ele está no emprego bom hoje em dia. Agora, eu faço meu biscoito. E infelizmente, eu sempre digo para vocês, infelizmente, houve essa situação mundial onde todas as pessoas, né? No mundo tiveram dificuldades, né? Com esse problema de saúde, né? Mas nunca nós chegamos, ah, estamos passando fome. Ah, não vamos conseguir pagar a água e a luz, não. O Senhor nos honrou. Mas nós tivemos que fazer sacrifícios. Nós tivemos que, muitas vezes, abaixar nossa cabeça, engolir sapo para poder sobreviver. Muitas vezes nós temos que passar por isso, né? Mas é tão bom quando a gente se depara com pessoas de coração bondoso, com palavras de incentivo, com palavras de carinho, de ânimo, que é tão bom. Por que nós não podemos ser essas pessoas incentivadoras, motivacionais, né? Dando aquele equilíbrio. Porque, às vezes, as pessoas estão tão machucadas que qualquer palavra, gente, qualquer palavra ferem. Ah, esse fulano é todói. Essa fulana é todói. Ai, que frescura. Não é, gente. Gente, para você ter um pouco de respeito, para você entender o teu semelhante, tente se colocar numa situação difícil. Gente, nós temos que ter sensibilidade para tudo. Por que eu estou falando da reeducação alimentar? Eu estando gorda. Porque eu estou fazendo a reeducação alimentar e estou emagrecendo. Em momentos bons e ruins do meu dia a dia, eu estou me esforçando para emagrecer. E eu estou falando para você, comece agora. Porque eu comecei ontem. Antes de ontem e no mês passado, eu já venho me reeducando. Esperar eu emagrecer 40 quilos para chegar toda gostosa. Olha aí, gente. Ô, pano de gordo. Vamos emagrecer. Porque eu consegui e vocês também conseguem. Não, mas aí vocês vão olhar assim. Ah, mas eu não sei como é que a Mara emagreceu. Como é que a Mara emagreceu? Eu não vi. Agora está aí gostosona e menospreza nos gordos. Não. Eu estou aqui falando para vocês. Eu faço exercício. Eu fico dançando. Eu estou fazendo caminhada. Eu estou comendo creme de abóbora. Eu estou comendo hora por nobres. Estou tomando chá. Trocando chá pelo café. Trocando chá pelo café. E assim, gente. Trocando açúcar branco pelo açúcar demerara. E quem sabe o dia, porque eu estou no processo de não comer mais açúcar. Porque açúcar é veneno. Eu estou trocando a farinha branca por outros tipos de alimentos. Estou trocando o arroz branco pelo cuscuz, pelo arroz integral, por uma batata doce, por um ovo cozido. Eu estou em tratamento. E eu estou vendo tantas pessoas que estão seguindo o meu exemplo. Porque eles não estão falando, ah, que essa gorda está falando aí de emagrecer. Eu estou em processo de emagrecimento. E eu estou incentivando pessoas que estavam sedentárias, que estavam tristes, acuadas por essa sociedade, muitas vezes cruel, cruel e desumana. Que taxam as pessoas de feias, de gordas, de esquisitas, de blá, 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 todas essas coisas. Então, a gente tem que dar um up. Nós temos que levantar o ânimo das pessoas. Não seja aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas opressoras, pessoas moralistas, que não leva nada em cima de nada. Então, as pessoas que estão feridas e machucadas, preste atenção. Se ame, sorria, converse com você mesmo. Leia um livro, faça meditações, faça caminhada, coma melhor. Tome água e seja feliz. São temas, gente, que eu estou abordando porque é necessário. Qualquer palavra pode matar uma pessoa. Qualquer ofensa, qualquer olhar de reprovação pode destruir algo que a pessoa está construindo com tanta dificuldade. Eu estou fazendo para o meu bem e para o seu. Mas é você que está sofrendo. Você que está sofrendo, que está aí sentada no sofá, na cadeira ou está deitada nessa cama aí, só sentindo dó de você mesmo. Não sinta dó de você. Você é mais que vencedor, mais que vencedora. Levanta, levanta e começa a agir. Sabe a primeira coisa que você vai fazer? Vai tomar um copão de água. E vai dizer assim, todo dia eu vou tomar dois litros de água. Ah, mas eu vou enfiar dentro da boca e vou tomar. E aí, depois que você toma água, você coloca uma música, um forró lá do Zezé Silva, a voz romântica do Nordeste. Coloca aquele forró gostoso porque você já ajuda o Zezé para estar escutando a música dele e você já vai começar. Depois do que você fez, canta, vai dançar lá um forrózinho, você já vai estar mexendo o corpo. Aí, ao invés de você abrir uma bolacha que tem aquele açúcar branco refinado, que tem aquela massa toda cheia de química, Você vai, sabe fazer o quê? Comer uma maçã, comer uma laranja, comer uma banana, colocar ali uma aveia em cima, um dedinho de mel, um pouquinho de canela e vai comer e ficar feliz. E toma água de novo. Gente, aos poucos. Comece aos poucos. Gente, é isso, é isso que nós temos que fazer. Presta atenção. Seja feliz.